O arco foi árvore, em cima de março de cegar, Chubíssimo da chuva, chorar as lágrimas solitárias, No meio de uma escuridão que nos alumbia, As lágrimas que despresteram, Assim, encheram o oito e oito de mim, Alegria, promessa só de momento, Amor livre está no meu sonho, E agora como é que vai ser? Vamos deixar assim?